Olá galera do YouTube, hoje eu vim trazer mais um trabalhinho para vocês. É um cartão ou alguma coisa para uma pessoa, então aqui é uma ótima opção. Hoje é tudo comprado, você só compra, assina e pronto, entrega. Tal você fazer, voltar o tempo antigo a escrever com as próprias mãos o que fosse o seu desejo para a pessoa que você gosta, então aqui nós temos, eu conheci um youtuber, então ela estava fazendo as coisas de Natal, um monte de coisa bonita, aí eu comentei com ela que eu não comemorava o Natal, que para mim é uma data triste. Ela falou assim, comemora o Natal, comemora o nascimento de Jesus, aí eu resolvi fazer alguma coisa, mas aí comemora. Quem me deu essa ideia de comemorar o Natal, eu agradeço muito a ela por ter me incentivado, foi a Trica Ribeiro, do canal Trica Ribeiro. Muito obrigada mesmo, dá para você ter me dado esse sentimento. Esse cartão é assim, fechar o cartão, pode fazer desse jeito que você quiser, eu optei assim para fechar ele. Esse aqui eu peguei sobrinhas das fitinhas, eu coloquei, tudo que você tiver, você pode usar para enfeitar. Eu fiz dois tamanhos, eu fiz um tamanho grande, que é esse aqui. Para não sair todo, vocês vão medindo todos os pontos, 29 de largura e 22 de comprimento. Nós vamos dobrar esse cartão, vamos vincar bem vincadinho, vincar tudo. Nós vamos partir para o pranto agora. É 26, então o que nós vamos fazer aqui agora? Para fazer as caixinhas. Aqui, ó, dá dois centímetros de distância aqui. Dá para chegar dois aqui, então vamos marcar dois aqui. Agora, aqui nós vamos fazer, marcar quatro, quatro aqui, ó, quatro centímetros. Ó, quatro, quatro. Vamos riscar. Quatro de largura também aqui, ó. Ó, quatro, quatro de largura aqui. Vamos medir quatro aqui, sempre medindo para não errar o tamanho. Quatro, quatro. Pronto. Um centímetro aqui, ó. Após esse um centímetro, vamos marcar três aqui, tá? Três aqui também. Três. Então, podemos fechar. Um centímetro, agora nós vamos marcar dois. Dois aqui. Quatro, três, dois. Dois centímetros aqui, dois aqui e um de cada meio. Nós vamos cortar aqui, só aqui, ó. Lembrando que eu cortei só onde eu marquei os números maiores. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vincar isso aqui bem agora. Você vai colocar a régua onde está a marquinha aqui, ó. Vamos virar para o outro lado. Vamos virar para o outro lado. Então, depois das marcações feitas, tudo vincadinho, nós vamos abrir esse cartão aqui. E vamos trazer para dentro para as caixinhas e para fora essas outras partes. E vai ficar assim. Agora nós vamos colar esse cartão aqui. Antes de colar, nós vamos colocar os detalhes, formar as caixinhas. Agora nós vamos fazer o mesmo que fizemos na hora de montar o cartão. Vamos colocar aqui dentro. Aqui tem que medir bem certinho. Lembrando que os dois sem... Marcando bem aqui o meio. Vamos passar cola. Agora nós vamos colocar aqui. Marcando bem. O meio. O meio. O meio. O meio. Nós vamos... Nós vamos... Abrir para ir acertar. Agora nós vamos para o outro lado. Vamos fechar. E ao mesmo tempo a parte que está abrita. Agora é hora da fitinha. Daqui é. Um destaque. Então, está aqui. Pronto o cartão. Agora nós vamos fazer o cinto da ravela. Cortei uma tira de 4 centímetros de largura. Lembrando que ela tem que dar a volta. Então nós vamos marcar o meio aqui, lembrando que esse aqui tem 29 de largura, 29 aqui e 22 aqui, recordando que dentro tem 26 assim e 19 de comprimento, agora vamos colar aqui, cortei 5 por 5, para formar a fivela do Papai Noel, e aqui eu cortei o mesmo tanto aqui, o mesmo tanto assim. Bom, gente, aqui está pronto o nosso cartão de Natal. Eu vou passar as outras medidas para vocês do cartão menor que eu fiz. O cartão menor que eu fiz, eu fiz com 25 de largura e 17 cm de altura da parte de fora. Essa parte de dentro eu fiz com 23, aqui eu fiz com 15 cm, aqui eu tirei 1 cm, 3,5 cm, ao invés de ser 4 cm, 2,5 cm e 2 cm. Esse aqui ficou menor. Aí o cinto que eu já fiz, ao invés de ser 4 cm, eu coloquei 3 cm e aqui a fivela eu coloquei 4 cm na branca. Bom, gente, esse é o meu trabalhinho de Natal, espero que eu tenha passado para vocês direitinho e bem que possam entender e vocês podem fazer aí, vai fazer um de vocês também. Se você gostou, deixe seu like, continue assistindo os vídeos até o fim, deixe seu comentário que é muito importante para mim, tá? Agradeço a todos e o meu muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Um Feliz Natal para todos!